Um dos chakras mais importantes pra gente ativar o nosso poder pessoal é o chakra base, aquele que fica bem na base da nossa coluna. É através desse chakra que a gente recebe toda a energia eletromagnética do planeta Terra. Sim, pode parecer que isso aqui é pseudociência, mas na minha vertente espiritual isso funciona. A gente recebe essa energia do planeta Terra, a gente se recarrega e a gente traz mais segurança pro nosso campo. Quando nós estamos aterrados, nós nos sentimos presentes no aqui e no agora. E é nessa frequência que a gente faz as manifestações alinhadas ao nosso querer, as nossas vontades, o nosso eu superior que vibra aqui no nosso chakra cardíaco, e a gente fica muito mais intuitivo, porque tá prestando atenção em tudo que está acontecendo ao seu redor. Então, nutrir-se da sua segurança pessoal, do seu poder pessoal, desse aterramento, ficar com o pezinho no chão e saber o que você quer pra sua vida, te traz uma força impressionante para manifestar uma realidade imensa e incrível, de maravilhosa na sua vida. Então, vai pisar com o pézinho descalço na grama, vai tomar uma água solarizada de cor vermelha, que eu vou ensinar a fazer na jornada do amor. Vai trazer essa sua potência, essa força de volta pra você. Comece a prestar mais atenção no seu cotidiano, no que você tá fazendo. E compartilha esse vídeo pra aquela sua amiga que tá precisando ativar essa energia no campo dela também.